Olá! Estamos começando mais uma aula de arte. Comigo a professora Cláudia Cedrais e assistência da professora... Jússi Lobo. Estamos aqui com vocês, viu? Bora lá para o nosso momento de exposição dos conteúdos. Hoje a gente vai falar de umas coisas bem interessantes, que era a participação de vocês, hein? Bora lá! Apresentar a equipe de arte e articuladora pedagógica, a professora Cláudia Pessoas, professores Cláudia Cedrais e o Cipaim, Jússi Lobo, Paula Brito e Stael Machado. Primeira série noturno no vídeo, Cláudia Cedrais, na assistência da professora Jússi Lobo. Tema da aula de hoje, Grécia e Roma, aula número 3. Uma mensagem que é uma mensagem direto para vocês, mediadores e alunos. É do meu coração para o seu coração. Que nunca te falte a estrada que te leva e a força que te levanta. O amor que te humaniza e a razão que te equilibra. O pão de todo dia e o verso de cada poema. Vamos falar hoje de pintura grega, arte grega e romana. E aí eu trouxe essa imagem desse vaso grego. Isso é um vaso, né? Imagem do vaso grego. E aí eu vou perguntar a vocês o seguinte. O que a gente observa nessa pintura? E eu quero que vocês analisem com bastante atenção esse trabalho. O que é que tem nessa pintura grega que a gente, que é parecido com a arte egípcia ou que é diferente da arte egípcia? Contem para mim aí. O que é que vocês analisam da representação da figura humana? Da representação da figura humana. Não vamos analisar cor. Vamos analisar apenas a forma. Não vamos analisar a composição. Não. Vamos analisar apenas as figuras humanas. Como elas estão representadas? São homens, sim. Mas esses homens que foram representados nesse vaso grego, eles estão representados da mesma maneira que os egípcios? Sim, sim. A gente não quer descrição da imagem. Eu quero que vocês me identifiquem quais são as diferenças e semelhanças com a arte egípcia. Pessoas fazendo arte. Homem segurando pedaço de pau, certo? Mas esse homem, como ele é representado, está representado igual à arte egípcia? Lembram da arte egípcia? Que eles não representavam o homem como a gente via, mas representavam o homem de forma completa? Porque era importante para a alma ter aquela representação do corpo, de todas as partes do corpo, mesmo que não fosse uma representação real. Porque a alma precisava dessa referência. Não é isso? Então, na arte grega, a gente vai ter uma mudança na forma de representar a figura humana. Se na arte egípcia, durante séculos, a gente teve a mesma forma de representar a figura humana, que era o quê? Rosto de perfil, olho de frente, tronco de frente, braços de frente, pernas de perfil, de lado. Na arte grega, os gregos vão representar as coisas como eles estão vendo. Não são as coisas como elas são, mas como ele está vendo as coisas. Então, a gente tem aqui, a gente ainda tem algum resquício da arte grega, por exemplo, o olho aqui, de frente. Egípcia, egípcia, desculpe. E a gente tem aqui o rosto de perfil. Mas esse rosto de perfil combina com esse corpo que todo está de perfil, está de lado. O tronco está de lado, o braço está de lado. A gente só vê um braço, porque o outro braço está atrás do tronco. Então, não tem como a gente ver esse braço. Então, a gente tem uma certa profundidade aí, né? A partir do momento que eu tenho um braço na frente de um tronco, eu não vejo essa parte do tronco, eu sei que esse braço está na frente desse tronco. No momento que eu não vejo o outro braço, eu sei que esse braço está atrás desse tronco. Então, esse tronco está cobrindo. Então, eu tenho uma certa representação de uma profundidade aí. Apesar do homem estar todo pintado de uma cor só. Que é outra maneira da gente representar a tridimensionalidade é quando a gente usa a cor, né? O que está mais perto fica com cor mais clara, o que está mais longe com mais escura. E aí, a gente vai fazendo essa brincadeira com as cores e consegue dar ilusão de profundidade, de tridimensionalidade, de volume. Ok? Os alunos querem, né? Estou falando, a gente vai falar essa aula o tempo inteiro, mesclando egípcio e grego, vendo as diferenças. Então, os gregos, eles vão representar as coisas como eles estão vendo. Diferente dos egípcios, que representavam as coisas em sua totalidade, certo? Então, aqui a gente tem um homem sentado de frente, a gente tem um tronco de frente, tem um braço de perfil, o rosto está de perfil. Mas os pés, ó, os pés são representados de frente, que era uma complicação para a arte egípcia. Então, a gente tem uma mudança na maneira de representar o corpo humano, certo? E essa mudança vai ser muito mais visível na escultura. Na escultura vai ficar muito mais claro para a gente essas mudanças. O que é que acontece? No Egito e na Mesopotâmia, a gente tem o bloco. A gente tem a representação de uma pessoa que a gente vê e identifica que é um ser humano, mas não é nenhuma pessoa que a gente conheça. Os egípcios e os mesopotâmios não representam nenhuma característica específica para que a gente possa reconhecer a pessoa, certo? Por exemplo, um olho mais torto, um nariz mais achatado, não. Existiam regras para representar a pessoa, independente da pessoa. Ah, fazer o retrato da professora Cláudia, é a estátua da professora Cláudia. Ia ser do mesmo jeito se fosse representar a professora Jússi. Porque eles tinham que seguir regras. Eles não estavam representando o que eles estavam vendo. Eles tinham que representar um corpo humano, certo? Mas esse corpo humano não precisava ter ligação direta com quem estava sendo representado. Outra coisa, outra característica é a rigidez dessas representações. Então, sempre a gente vai ter estátuas, esculturas, que o ser humano está rígido, está parado, está ali. Estátua, estátua como a gente diz, né? Está parado, não está em movimento. Aquele corpo não está em movimento, está parado. Na egípcia é até interessante porque eles vão ter modos de representar a figura humana. Então, a figura humana só podia ser representada de pé. E aí tem um pé na frente do outro, porque para dar equilíbrio a escultura, para ela não ficar caindo o tempo todo, né? Então, é mais uma questão de equilíbrio. Então, você coloca um pezinho mais na frente, outro pezinho mais atrás. E aí você dá uma instabilidade para a escultura. Os braços ao longo do corpo, certo? Rígidos, parados. Ou esse corpo tinha que ser representado sentado. Ou se representava em pé, parado, ou sentado. Sentado tinha duas formas de representar sentado. Ou era sentado com as pernas cruzadas, ou era sentado com as mãos sobre as coxas. Então, só existiam essas três possibilidades de representar uma figura humana no Egito. E aí, chegam os gregos. E lembra o que eu falei? Que no Egito, os artistas, eles não eram essas pessoas especiais, né? Não era ninguém assim em destaque. Era um operário como outro qualquer. E que eles aprendiam até certo ponto, quando eles dominavam todas as regras de representação, todas as normas, toda a técnica de como fazer tudo daquele jeito que o avô, que o bisavô dele fazia. Ele não queria aprender mais nada diferente. Porque no Egito, existia uma tradição de representar segundo modelo que se repetia de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho durante milênios. Na Grécia, não. Na Grécia, vai ter essa mudança. O que é que vai acontecer na Grécia? Tchan, tchan, tchan. Olha aí. E me contem qual é a diferença das imagens da Mesopotâmia e do Egito para as imagens gregas. Eram representações padrão. Certo? E o que que acontece? Que material? Pedra. Na Mesopotâmia, a gente tem muita coisa de barro e algumas coisas em pedra. Pedra era o material mais difícil na Mesopotâmia. Na Grécia, a gente vai ter muito mármore. Por que mármore, professora? Porque mármore era um material que tinha muito na região. Certo? É mais real. Parece que está usando capacete, né? É isso aí mesmo. É a forma mais rígida, né? Não podia, o artista não podia usar. Não podia fazer nada muito diferente no Egito e na Mesopotâmia. Na Grécia, não. Na Grécia, os artistas vão ter liberdade. E além da liberdade, existia uma ideia, bota aqui na minha imagem, de que você tinha que representar o corpo humano como você via o corpo humano. Porque o corpo humano, o homem, lembra de uma frasezinha que a gente ouve muito, quando a gente está estudando, professor de educação física gosta de falar, professor de ciências também gosta de falar. Principalmente quando quer convencer a gente a comer aquelas coisas que a gente não gosta de comer. Ele diz assim, ó, menção e corpo são. Essa frase surge lá na Grécia, porque os gregos davam a mesma importância. Não bastava só a pessoa exercitar a inteligência, a pessoa trabalhar a mente. O corpo também tinha que ser trabalhado. A mente produtiva, lúcida, precisava de um corpo igualmente apto para realizar as coisas. Então existia na Grécia essa cultura de valorizar o corpo. Diferente de hoje que a gente valoriza o corpo, mas valoriza um corpo relacionado a uma sexualidade. Na Grécia não. É valorização do corpo porque o corpo é o veículo, é o que leva a nossa mente, né? É nossa estrutura ao corpo. Então não adianta você exercitar a mente e ficar com o corpo fragilizado. Então existia essa valorização do corpo. E é uma valorização tão grande que eles não representavam corpo, qualquer corpo não. Era um corpo idealizado, era um ideal de beleza. E era um ideal de beleza por quê? Porque eles não estavam representando pessoas comuns. Eles representavam deuses, semideuses, heróis. Então esse corpo tinha que ser um corpo perfeito, um corpo idealizado. Era uma representação da realidade? Era. Mas era uma realidade idealizada. Não quer dizer que eles estavam representando o corpo de uma pessoa real. Não. Era um corpo que eles sabiam exatamente as formas, as proporções, onde cada músculo entrava, onde cada músculo saía, como funcionava tudo. E aí eles construíram, né? Eles construíram o ideal de corpo, que era representado nos deuses. E daí a expressão deus grego, né? Porque é aquele corpo perfeito. Outra coisa interessante da gente observar é o seguinte. Primeiro, tinha a representação de homens. Depois é que eles começaram a representar o corpo feminino também. Mas inicialmente eles só representavam o corpo masculino. E aí a gente lembra daquelas aulas de história que dizem o quê? Que mulher não tinha direito nenhum na Grécia, não era isso? Era quase... Tinha o mesmo direito do escravo lá, quase batia com o escravo. Não tinha direito a voto, não tinha direito a nada. Então, a gente percebe nas representações. Como eu digo, a arte representa uma cultura por quê? Porque ela expressa os valores, as crenças de uma cultura. Então a gente estuda essas representações para a gente entender o povo que fez ela. Então a gente vê que a Grécia era um povo que valorizava muito o corpo humano. Corpo humano perfeito, ideal. E um corpo em movimento. Nas esculturas gregas a gente dificilmente vai ver aquelas esculturas rígidas, padronizadas, do Egito e da Mesopotâmia. As figuras gregas vão estar sempre fazendo algum movimento. Certo? Nem que seja uma passada de perna, um levantar de mão. Mas elas nunca vão estar paradas, rígidas, estáticas. Elas sempre vão estar em movimento. Certo? Não acredito. Comeram o bolo do Ilaucádio e não deixaram nem um pedacinho para mim? Absurdo isso. Pois é. Aí a gente entende, a gente começa a estabelecer alguns paralelos. Está vendo como é bacana a gente estudar história, estudar arte? Que a gente começa a perceber que algumas coisas que acontecem hoje já aconteceram em outros momentos da história com outros povos. E aí a gente consegue compreender como aquilo influenciou aquele povo, como pode influenciar a gente, quais foram as consequências daquele pensamento. E a gente pode analisar se vale a pena, se não vale, o que a gente pode mudar sobre isso. Mas é um pouco hoje que a gente vê nas redes sociais. Só que nas redes sociais a gente tem aquele corpo humano, né? Daquelas pessoas de grupos específicos, porque a gente sabe que aqueles corpos esculturais, tem pessoas que por mais que malhem a vida inteira, por mais que façam dietas, nunca vão atingir aquele corpo. Mas existe essa cultura de um ideal de corpo que todo mundo tem que buscar desesperadamente, que todo mundo tem que fazer atividade física loucamente, que todo mundo tem que fazer dietas absurdas para conseguir aquele ideal de corpo. E a gente sabe que tem estruturas corporais que nunca vão chegar naquele ideal, certo? Mas a gente fica tão pressionado que vai se deixando levar pela loucura e vai fazendo loucura e quando a gente para, às vezes a gente estraga a saúde da gente buscando alguma coisa que a gente não vai conseguir alcançar nunca. A gente precisa reconhecer algumas limitações da estrutura corporal, limitações de saúde, limitações econômicas, limitações sociais, temporais. Então a gente precisa ter ciência de que a gente está sendo massificado por uma ideia, por um conceito que às vezes não corresponde ao que você quer, ao que você deseja, certo? Então bora lá! E aí, lá na Grécia, a gente vê essas esculturas, a gente vê esses templos gregos fantásticos, todos branquinhos, todos destruídos e a gente fica imaginando que era tudo meio branquinho, tudo meio sem graça lá na Grécia. Só que pesquisas descobriram que não era assim não, que existia uma pintura em cima disso daí. E aí eu trouxe um videozinho para a gente ver como era esse prédio lá na época da Grécia. Reconstruindo o prédio com todas as cores, com todas as formas, com todos os elementos que originalmente esse prédio tinha. Bora ver? Reconstruindo o prédio com todas as cores, com todas as cores, com todas as cores, com todas as cores. Reconstruindo o prédio com todas as cores, com todas as cores, com todas as cores. Reconstruindo o prédio com todas as cores, com todas as cores, com todas as cores. Reconstruindo o prédio com todas as cores, com todas as cores, com todas as cores, com todas as cores. A CIDADE NO BRASIL 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 É lá na Grécia Que vai começar a se valorizar O trabalho intelectual Os filósofos Os administradores Eram mais importantes Considerados mais importantes Do que os trabalhadores de braçais Os escultores Os arquitetos O sapateiro O pedreiro Tinha menos importância Quem trabalhava com as coisas Materiais Construindo as coisas Tinha menos importância Do que as pessoas Que trabalhavam com o intelecto Com a mente Até hoje a gente tem isso A gente valoriza Quem trabalha com a mente Ao médico Ao advogado Ao professor E quem trabalha ali Construindo as coisas A gente diz assim Ah, o carpinteiro O pedreiro O ceramista Então a gente precisa Desconstruir isso A gente precisa reconhecer Que as duas profissões São extremamente importantes E que uma depende da outra A gente precisa da pessoa Que pensa Para planejar as coisas Pesquisar as coisas E a gente precisa Das pessoas que executam Para colocar aquelas ideias Em prática Então um Depende do outro Certo? Não, você não percebeu O defeito não De perto não É um desvio Tão pequeno Que você não percebe Certo? Não fica Perceptível Certo? Eles faziam de uma maneira Tão sutil Que só quando as pessoas Quando você vai medir É que você percebe Essa diferença Certo? E outra coisa Não era todo mundo Que chegava no templo O templo não era De acesso Para o povão Não Certo? Os templos Eram para Algumas pessoas Frequentar ele Cotidianamente As pessoas normais O povão Ia no templo Tipo uma vez No ano Não era um lugar Que todo mundo ia Todo dia Não Não era como as igrejas Não Tá bom? Bora lá Outra Agora a gente vai Conversar um pouquinho Sobre a diferença Entre a Grécia E a Roma Ah professora Os dois fazem esculturas Os dois tem movimento Né? A gente tem aqui A Fraldite Nua A gente tem esse movimento Ela parece que está se cobrindo Pegando uma toalha Para se cobrir E a gente tem aqui O Augusto De Prima Porta Né? Levantando a mão Parece que ele vai falar Com alguém Está caminhando Para falar com alguém Só que A gente tem uma diferença Muito interessante Entre a arte romana E a grega Se na Grécia A beleza Era ideal Era a representação De uma beleza Idealizada Em Roma A gente tem Uma representação Realista O que quer dizer isso? Os rostos Eram representados Exatamente igual As pessoas Que Estava sendo representada Então as rugas As marcas de expressão O tipo do cabelo Se tinha algum sinal Característico Eram representados O corpo O corpo Já era idealizado Por que professora? Por que acontecia isso? Porque olha Na Grécia A gente tinha A representação De deuses De heróis De pessoas Que não existiam Concretamente Em Roma A gente vai ter A representação De Generais Imperadores Governadores Daqueles homens Importantes Politicamente E aí Esses homens Importantes Politicamente Precisavam fazer Uma escultura Que as pessoas Reconhecessem Um homem Então o rosto Tinha que ser Parecidíssimo Com a pessoa Que estava sendo Retratada Mas ao mesmo tempo Tinha uma coisa De associar ele Ao Deus Era uma pessoa Super importante Então você Meio que Idealiza O corpo O corpo Você dá Uma recalchutada Você faz Um corpo Nos moldes Dos deuses Gregos Mas o rosto Tem que ser Exatamente Igual A pessoa Que está sendo Representada É Percy Jackson O ladrão Diz Raios Trabalha muito Com essa questão Da mitologia Grega Certo É interessante Quem puder assistir Mas É um filme De ficção A gente tem que ter Alguns cuidados Certo Mostra Né Não lembro Lembro Não lembro Acho que eu preciso Assistir de novo Obrigada Rayane Então existem Algumas diferenças Entre a arte Grega E a arte Romana Principalmente Na estatuária Lembrando que Os romanos Eles são muito Influenciados Pelos gregos Eles invadiram A Grécia Mas em vez De eles Introduzirem A cultura deles No ambiente Grego A cultura Grega É Invadiu Roma Certo Então houve aí Uma inversão De cultura Eles dominaram Economicamente Socialmente Os gregos Mas culturalmente São os gregos Que dominam Os romanos Os ideais Gregos Mas aí a gente Tem essas diferenças Na maneira de representar Primeiro Os romanos Vão procurar Um realismo Então a representação Da pessoa Como ela é E a gente tem A temática Em vez de representar Deuses Heróis Vai ser representado Muito retratos De personalidades Importantes Os generais Os imperadores Os governadores Das cidades Certo? Por isso Antes vocês me perguntem Por isso que Em Roma A gente vai ter Muita gente vestida E na Grécia A gente vai ter Muita gente nua Porque na Grécia A gente está representando O que? Deuses Semideuses Heróis Pessoas idealizadas E em Roma Não A gente tem A representação De pessoas reais Então tem toda A vestimenta deles Característica Daquela época E conferia status Não era a roupinha Que eles usavam No dia a dia não Era a Farda de gala A roupa do senado A toga do senado Então Tinha esse cuidado Em transmitir Uma mensagem De poder De domínio De segurança Através da roupa E da representação Da posição Da estruturação Corporal Então tem toda Essa preocupação Certo? Claro que era Mito a medusa Né gente? Onde é que você viu Uma mulher Com cabelo Cheio de cobra Fantasia Mitologia Grega Ou romana Qualquer uma Das duas Quem assistiu Eu tenho vontade De assistir Cavaleiros Zodíacos Sabia? Mas eu até Tentei outro dia Mas Já passou O time Eu achei Meio lento Demais As histórias E na época Que passava Eu Achava coisa De menino De criança E agora Tô achando Meio lento É isso Passa Eu já tentei Assistir Mas eu achei Meio lento Meio cansativo Meio embolado Aí Vou deixar Quando os netos Vierem Eu assisto Tá bom? Então olha aqui O realismo romano Eu trouxe dois exemplos Pra gente ver A expressão Do rosto dele A textura Do cabelo Então a representação Realista Certo? E olha Essa outra Fantástica Né? A flacidez Do rosto O canto Da boca Caído Ó a olheira As rugas De expressão Na testa Então Represtação Realista Não é idealizada É realista Outra curiosidade Muito bacana É que a gente vê As esculturas gregas E romanas Assim todas Branquinhas Em mármore E a gente acha Que elas eram Branquinhas mesmo Através de um teste É Do uso Da luz ultravioleta E do infravermelho Se descobriu Que elas eram Coloridíssimas Então eram Pintadas O mármore Era pintado Com tom de pele O tom de cabelo A roupa Tudo super colorido Certo? Olha aqui Grega O verde e amarelo Não é Exclusividade Nossa Então lá na Grécia A representação Aí de Atena Vestida de verde e amarelo E referências Da aula de hoje Certo? Uma das características Da escultura grega é Letra A Realismo B Idealização C Represtação apenas de mulheres Ou D Uso de resina Como matéria-prima Me respondam rapidinho Correndo Presta atenção Idealização Certo? Idealização Gravem isso Era a escultura grega A representação Realista Idealizada Era um ideal de beleza Não era uma beleza real Já a característica Da escultura romana É realismo Idealização Usa apenas de cores primárias Ou uso de madeira Como matéria-prima Pronto Perfeito Realismo Certo? Claro gente Filme 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 não tem essa preocupação De representar as coisas Porque tem a liberdade poética É uma adaptação De um livro Geralmente o livro É muito mais interessante Do que o filme Fica a dica E agora a gente vai Para o nosso momento de síntese Com a professora Júcia Lobo Que interessante essa aula A gente viajou Viajei muito Desde quando a gente começou A falar Das cerâmicas gregas A forma como ele representa O cuidado dele representar agora Dá uma sensação Pela justa posição dos elementos Uma sensação de profundidade Tá certo? Mas não deixou de ter Sua referência anterior Que a arte egípcia É aquela questão de representar As partes O olho de perfil O tronco de frente Braços e pernas Alguns detalhes Eles tinham ainda Lembrando a questão egípcia Da representação Do cuidado De representar Da melhor forma possível Braços, pernas Roxo de perfil E o tronco frontal Mas aí ele dá um avanço Para a gente Que apesar de usar Tudo de uma mesma tonalidade Mas ele busca soluções Para dar uma sensação De profundidade Que é o recurso do que? O que é que eu coloco Mais à frente? O que é que eu coloco Mais atrás? E a nossa mente completa, né? Aquele corpo é completo Mas eu só vejo O braço Que está mais na frente Mas tem um braço atrás Tá certo? E aí a gente percebe também Que essa evolução Teve também Nas questões Da representação Através das esculturas A questão da tradicionalidade Da rigidez Das formas No egípcio Difere Do movimento Que a gente percebe Já Nas figuras Nas esculturas gregas Certo? Essa questão De dar Essa naturalidade Melhor As formas E mais realismo Ainda na questão Da representação Da escultura romana Que traz agora o quê? Esse homem Que eu quero representar Esse governante Esse imperador Eu quero trajá-lo Da forma dele Empoderado As vestimentas As rugas As preocupações O cabelo Como é esse ser Que eu quero Que fique para a história Então a gente percebe Nesse percurso Rapidinho Que dá para a gente Uma necessidade De buscar cada vez mais Saber como é que Esse homem vivia Esse documento histórico Que a arte trouxe Está certo? Que eu espero Que vocês tenham Começado a perceber Que tem coisas a ver Com o contemporâneo Perceberam sim Que é todo mundo Super esperto Beijo grande Gente A gente continua Essa viagem Pela história da arte Na próxima semana Até lá Bye, bye Tchau